A dona Vânia Maria já recebe um benefício do governo federal e não sabia que também tem direito a um desconto na conta de luz. Não sabia que tinha, estou procurando meus direitos. A Francisca é aposentada e paga em média 120 reais por mês de energia. Ela ainda não procurou saber se faz parte do grupo que tem o direito ao desconto do programa Tarifa Social, mas garantiu que vai atrás. Vou procurar, tenho que economizar. De acordo com a Equatorial, até agora 80 mil famílias de todo o estado fizeram cadastro para receber o desconto de até 65% na fatura de energia. Mas este número poderia ser muito maior. Outras 540 mil famílias estão aptas ao benefício, mas ainda não fizeram cadastro. Muitos deles não sabem que podem fazer jus a esse benefício e obviamente a gente está aqui para fomentar, estimular, levar informação, trazer esse pessoal para cá e para que eles possam usufruir de fato esse benefício. Para solicitar o benefício é necessário atender a alguns requisitos definidos pelo governo, como por exemplo, estar com os dados pessoais atualizados no Cade Único e na distribuidora de energia. Também é preciso que a renda familiar mensal por pessoa seja menor ou igual a meio salário mínimo. Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam um benefício de prestação continuada, ou BPC, podem receber o desconto. Assim como famílias inscritas no Cade Único, com renda mensal de até 3 salários mínimos, com alguma pessoa já portadora de doença ou deficiência. Ainda tem direito às famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cade Único, com renda mensal por pessoa da família menor ou igual a meio salário mínimo. Ele precisa procurar um dos nossos canais de atendimento, pode ser inclusive através do nosso 0800-062-0196, ou através do nosso atendimento presencial de posse dos seus documentos pessoais, do número da unidade consumidora e do número do NIS ou BPC, se for o caso. Eles apresentando essa documentação, a gente já faz o cadastro imediato para essa pessoa e a partir de então ela já começa a ser beneficiária da tarifa social.